Gente, o que que é isso? Um drone desse tamanho, velho? Tem como não, velho. Um drone desse tamanho, cabe uma pessoa dentro. Sabe o que eu acho que é? Gente, o que que é isso? Um drone desse tamanho, velho? Tem como não, velho. Um drone desse tamanho, cabe uma pessoa dentro. Esse cache é? E um cachê? Um cachê.